O grande antigo reino foi um lugar que se dizia ser vasto, orgulhoso e poderoso. Todas as menções sobre ele e sua história foram completamente apagadas, enquanto até mesmo o seu nome permanece um completo segredo perdido nas areias do tempo. O interessante do reino antigo, que quase certamente deve se localizar em Leftail, é a mitologia que cerca este lugar. Qual fã, por exemplo, nunca pensou em Atlântida, a grande cidade afundada, ou mesmo em viagens ao centro da Terra, ou quem sabe indo um pouquinho mais longe em viagens espaciais. Porém, Eiichiro Oda deu uma grande dica sobre esta ilha, e curiosamente ela está no lugar mais incrível de todos, com Luffy, desde sempre você talvez não tenha percebido esse grande segredo, e pode revelar o verdadeiro nome do soberano desta ilha, que pode, quem sabe, ser Joy Boy, ou talvez Insamar. Quero saber mais desses grandes segredos? Então você tem que falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari começa o vídeo para vocês, como vocês estão, espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, hoje trazendo um vídeo muito legal, viajando pelas mitologias, contos, lendas, tudo que o Oda junta para compor a história de One Piece, e hoje trazendo uma grande referência que muitos talvez não conheçam, sobre a última ilha da Grand Line, como ela se conecta a Luffy, e claro, o possível nome de Joy Boy, ou quem sabe, Insamar. Qual a ligação desses personagens? Qual o verdadeiro propósito desses grandes figurões? Qual a inspiração para o Reino Antigo? Assiste até o fim, esse vídeo está bem legal, se você curte saber mais das mitologias por trás da composição de One Piece, e mais óbvio que se você é novo no canal, aproveita para se inscrever, inscritão magalático, dispara o like para dar uma fortalecida, e agora com vocês, todos os segredos do Reino Antigo. Bora lá! O Grande Reino foi um reino que se dizia ser vasto, orgulhoso e muito poderoso, todas as menções sobre ele e a sua história foram completamente apagadas, enquanto até mesmo seu nome verdadeiro permanece ainda um segredo para o mundo, provavelmente foi um inimigo dos 20 Grandes Reinos que agora são o governo mundial, conforme o sugerido pelo professor Clover de Ohara, e foi aparentemente destruído por eles há mais de 800 anos no final do século perdido. Na verdade, parece que a derrota do Reino Antigo permitiu que essa antiga aliança viesse a assumir o controle global e estabelecesse o governo mundial. Além disso, o Antigo Reino é a verdadeira razão pela qual o governo mundial proibiu qualquer pessoa de decifrar ou mesmo pesquisar os poliglifes, já que a mera existência e ideia deste reino representa uma grande ameaça ao governo mundial. Junto a isso, temos algumas coisas que começam a se afunilar e apontar para essa ilha. A vontade dos D, o tesouro One Piece, o rio Poneglyph e sua história perdida, todas elas estão na última ilha, porém temos duas grandes variantes que são a ponta desse iceberg misterioso Joy Boy e claro, em Sama. O interessante de One Piece é que Ichiro Oda se baseia em tantos mitos, religiões, divindades e lendas que por mais que você ache uma outra história paralela para o mesmo personagem ou local, ela ainda vai fazer sentido. Posso dar um simples exemplo para vocês? Podemos pegar Joy Boy sendo inspirado pelo rei javanês chamado Joy Boy, que era um rei muito justo, que sempre renasce na era das trevas e do sofrimento e uma jornada cíclica, assim como uma vontade herdada. Tenho certeza que nesta pequena frase que eu citei, você viu um resumo breve de One Piece. Nessas variantes que vamos nos aventurar para descobrir mais sobre as duas figuras mais importantes do mundo de One Piece e claro, seu lugar de origem não vai ser diferente. Suponho que a maioria já ouviu falar de Atlântida, a ilha misteriosa descrita pelo filósofo grego Platão, que era o lar de uma civilização avançada. Então um dia, conforme a história continua, a ilha simplesmente afundou no mar sem deixar vestígios. Mas o que muitos não sabem é que existe uma outra ilha assim como Atlântida e olha só que fica visível apenas durante um dia, enquanto nos outros anos some em uma névoa densa e dizem que esta ilha se encontra aonde o sol toca o horizonte. E se com essa pequena descrição você acabou de pensar também na última ilha da Grand Line e no amanhecer, tão comentado no mundo de One Piece, não se sinta maluco, faz total sentido. Uma grande dica desta ilha sempre esteve na nossa cara, mais especificamente no nosso protagonista maluco Mokei de Luffy. E Tiro Oda um dia resolveu revelar os países de origem dos chapéus de palha e para nossa grande surpresa, Luffy foi revelado por ser do Brasil. E o Brasil é muito presente na mitologia das entrelinhas na criação de One Piece, assim como Portugal, que na era das grandes descobertas, era a maior potência mundial marítima. Temos como exemplo Rox Dizzebeck, inspirado em rock brasileano. Temos o Reino de Gol, onde Luffy nasceu, mas também presente aqui no mundo real. Temos Portigas de Ace, onde Portigas é claramente uma grande referência a Portugal. E essa aqui é a que eu mais gosto, o Brasil, que é o irmão mais novo de Portugal, assim como Luffy era o irmão mais novo de Portigas de Ace. Mas bem, talvez Luffy ter sua origem no mundo real não seja mero acaso, pois quando olhamos para o sobrenome D, automaticamente ligamos este mistério desse clã, a última ilha da Grand Line. Os D certamente vieram de lá. Os inimigos dos deuses, na inversão metafórica, seriam os verdadeiros deuses de um passado longíquo, tendo o seu posto usurpado pelos nobres dos 20 reinos. E com isso, os verdadeiros deuses viraram os demônios. Mas, voltando um pouquinho a nossa outra ilha estranha que existe, que vive desaparecendo desde os tempos antigos, que supostamente fica no Oceano Atlântico, e que inclusive pode ser vista em diversos mapas, sendo que o primeiro data de 1325, temos uma ilha chamada Rai Brasil. Na primeira aparição cartográfica de Rai Brasil, ela surgiu como uma pequena ilha na costa da Irlanda, que é um local recheado de muitos mitos, principalmente os celtas. E segundo essa lenda irlandesa, a região vivia em volta por uma névoa impenetrável, que só desaparecia em um dia específico a cada sete anos. Único momento em que a ilha se tornava visível, e ficava aonde o sol tocava o horizonte. E se diziam que esse lugar era a terra prometida, um paraíso terrestre, onde viviam animais incríveis, como grandes coelhos negros e mágicos. Se por um lado não existe um documento histórico que vincule a ilha ao nome de algum país, por outro existem diversos indícios, o suficiente para estabelecer uma existência cartográfica notável e intrigante de Rai Brasil. A primeira aparição conhecida de Rai Brasil em um mapa foi em 1325, e a última provavelmente em 1870, ou seja, 545 anos de mistério. Temos uma adaptação bem curiosa de Rai Brasil, a mais divertida talvez está no filme As Aventuras de Eric, o Viking. Na trama, Eric parte em busca de Rai Brasil, e lá reza a lenda que é um local paradisíaco, onde o sol brilha, onde não existe violência, e mesmo nas piores crises, as pessoas ainda vivem felizes e despreocupadas. Mas Eric, o Viking, ao chegar lá, vê que a situação é outra, o rei é um completo incompetente, a música é horrorosa, e os habitantes são absolutamente incapazes de enxergar a realidade. Destaque para Shanks sendo inspirado em Vicks, o Vick, o Viking, e Eric, o Viking também inspirou a composição e criação de Shanks, o ruivo dos personagens mais misteriosos do mundo The One Piece. Mas voltando um pouquinho às lendas de Rai Brasil, a ilha que some por anos, temos esse grande paralelo sobre a atual situação do mundo The One Piece, onde Gold Roger chegou cedo demais na última ilha, as fronteiras do ano tendo que ser abertas para a chegada do grande Joy Boy, e mesmo a viagem de Lady Tok, especificamente para 800 anos no futuro, tudo parece perfeitamente encaixado para um evento específico e previsto há séculos atrás. Quem sabe o alinhamento de planetas ou estrelas, um verdadeiro eclipse onde Barba Negra seria um deus por conta da escuridão que tomou o mundo, mas que no fim teríamos um belo amanhecer. É, eu sei que eu fugi um pouquinho da linha de raciocínio. Mas bem, esta ilha chamada Rai Brasil, que nos mitos diziam ser o lar de uma civilização extremamente avançada, tínhamos mágicos e animais incríveis que lembram muito os Minks na sua descrição, tem muito mais para nos apresentar, porque Brasil é uma variação da antiga palavra celta chamado Breazal, que significa rei do mundo. Sim, e Breazal era um chefe poderoso, um deus imortal, e ele liderava o clã Breazal, segundo as lendas. Ele mantinha sua corte na ilha em felicidade eterna, e a cada sete anos, durante o amanhecer, a ilha descia sob as ondas. É interessante, pois esse Breazal pode ser um nome vinculado tanto a Joy Boy, possivelmente o primeiro rei dos piratas, quem sabe o rei do reino antigo, como também pode ser vinculado ao grandíssimo Insama. Afinal, sabemos que dificilmente In será o seu nome verdadeiro. Mas curiosamente é Insama que senta no trono do centro do mundo, ele é o Breazal, atual rei do mundo. Mas então por que o nome Insama e não seu nome original como Breazal? Bom, um inscrito do canal chamado Felipe mandou uma linha de raciocínio que eu gostei bastante sobre uma composição entre Joy Boy e Insama, onde eles poderiam ser irmãos. One Piece é recheado de referências e várias mitologias e crenças. As árvores, Adão e Eva, a árvore do conhecimento, a arca, a noa, e poderia ser uma variante para Caim. E eu creio que todos conheçam os grandes desfechos da história dos irmãos Caim e Abel, onde o irmão mais velho matou Abel por ciúmes e inveja. E após a morte de Abel, Deus confronta Caim e então o amaldiçoa com uma marca popularmente conhecida como a marca de Caim, que impede esse ser humano de morrer. Esta marca é retratada na cultura popular como o primeiro e possível traço de imortalidade da história. E assim que recebeu a maldição da marca de Caim, o próprio Caim partiu e construiu sua própria cidade, chamada Enoque, depois da partida de Caim e da morte de Abel, Eva teve mais um filho chamado Sete, que seria uma espécie de reposição de Deus para a morte de Abel e que daria continuidade ao legado dele. Então ele foi reconhecido como o verdadeiro ancestral de todos os justos, fazendo um grande contraponto direto a Caim, que foi representado pela inveja. E isto é uma linha interessante porque em Sama, ou só em, pode ter vários outros significados. Pode ser como Imu, que é a pronúncia japonesa, se você inverter Imu, você tem Umi, que significa Mara. Ou mesmo temos deuses egípcios ou divindades que podem ser ligadas a esse nome. Mas quando olhamos para esse ser misterioso, fazendo cinco nobres anciões se ajoelharem e perguntarem qual a próxima luz a ser apagada, você realmente pensa em um poder antigo e ancestral à sua frente. A vontade de Joy Boy continua com os D, mas talvez sua vida tenha sido ceifada por Im, que pode ter sido o primeiro a receber a cirurgia perene na história de One Piece e orquestrou toda a queda do reino antigo para se tornar o verdadeiro rei do mundo. Todo saúde, hein, Breazal! E é isso, galera! Bastante conexão interessante, né? Luffy vindo do Brasil, a ilha Rai Brasil, onde temos uma divindade chamada Breazal, que praticamente pode ser traduzida como o rei do mundo. E sabemos quem é o atual rei do mundo. Rei One Piece seria esse o nome verdadeiro de Insama Breazal. E esse in que Oda colocou foi uma suposta referência a ele matar o seu irmão Joy Boy. Teremos o Caim do mundo do One Piece surgindo. Espero que Oda realmente conecte essas coisas, faz total sentido. Com todas essas referências entre Adão, Eva, Árvore do Conhecimento, Noa, faz um completo sentido que Caim e Joy Boy, o Abel daquela época, sejam irmãos e tenham uma conexão muito parecida com Insama, se tornando o primeiro imortal após o uso da cirurgia perene. Enfim, espero que vocês tenham curtido esse vídeo das mitologias e as entrelinhas de One Piece. E se você gostou, deixa um like pra eu saber. Meus amigos, até os próximos. Valeu por assistirem. Fui.